Meu nome é Itamar Ribeiro de Oliveira, tenho 55 anos. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, onde eu me formei na Federal do Espírito Santo há 32 anos. Fiz minha formação, fiz três residências, clínica geral, cardiologia clínica e, finalmente, cardiologia intervencionista hemodinâmica no INCOR, em São Paulo. Eu estou aqui em Natal, nós somos convidados a inaugurar o primeiro serviço privado aqui em Natal. Há 25 anos, na UNICOR São Lucas, fundamos o HMC Coração, depois nós migramos para o INCOR, migrou para a Promater, como todos sabem, e agora nós estamos nesse grande e prazeroso desafio aqui no Hospital Rio Grande, junto com o INCOR. Nós vamos trazer aquilo que existe de melhor. Então, se a gente vai trazer aquilo de melhor, nós estamos trazendo a concorrência num patamar mais elevado. Nós não queremos concorrer apenas com as estruturas já locais. Nós queremos concorrer com o que há de melhor hoje existente no Brasil. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ponto. Então, é por isso que essa estrutura gigantesca desse hospital, ele nos fornece toda essa estrutura, todo esse backup, para a gente conseguir atingir patamares que desejamos. Nós vamos trazer algumas novidades e upgrades. Por exemplo, eu trabalho com cardiologia intervencionista e a máquina mais conhecida de todos é chamada máquina de hemodinâmica. Então, nós estamos trazendo a melhor máquina que existe, novamente, no mundo. É o Mazurium, da empresa Philips, que dentro dela, além da melhora de qualidade de imagem, nós vamos ter vários softwares que vão facilitar e melhorar a nossa acurácia diagnóstica e a nossa forma de tratar. Um outro exemplo, também fundamental, é que nós estamos trazendo aparelhos de ecocardiograma, que já existem aqui dezenas na cidade. Porém, esse que nós estamos trazendo, são dois aparelhos, são chamados ecocardiogramas 4D. Não é 3D mais. Nós estamos trazendo a geração mais nova que existe no mundo, que é a geração 4D, que também, assim como a hemodinâmica, permite um melhor diagnóstico, apreciação diagnóstico, mais correto, mais fidedigno, para que nos ajude como ferramentas importantes para os nossos pacientes. Eu acho que vários aspectos que me levaram a abraçar isso aqui de coração. Eu vou falar do lado de empreender, que é muito importante. Você chegar numa estrutura dessa, saber que aqui você vai gerar vidas. Não estou falando só dos pacientes, mas de uma grande estrutura, onde daremos trabalho a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, enfim. O pessoal administrativo é uma enormidade de pessoas. Hoje o hospital tem 600 funcionários. A previsão é de chegar, no mínimo, a 1.200 funcionários diretos, crescer, investir em tecnologia, investir em melhor atender. Então, isso tudo me reenergiza. Na minha profissão, na minha especialidade específica da cardiologia, nós estamos trazendo, além dessa máquina de hemodinâmica, como já lhes disse, mais ferramentas importantes, auxiliares, pouco conhecidas da população, de um modo geral, mas que vão permitir exatamente aquilo que eu digo, repito, o melhor diagnóstico e a melhor possibilidade de tratamento, diminuindo os riscos dos pacientes, diminuindo o seu tempo de internação. Então, são vários aspectos positivos que estão atrelados a esse enorme projeto. Então, isso me deixa muito feliz e com muita garra, muita gana, para melhor atender e melhor fazer a medicina dos sonhos, não só nós, mas especialmente daqueles que nos procuram.